Então, gente, acordei agora, tá? Não estranha a minha voz, porque eu tô meia rouca, né? Foi tanto cantar, brincar, beber. Acordei agora, é uma hora da tarde. Vou mostrar o post-fecho depois do final de ano pra vocês, tá bom? Minha casa, eu lotei bastante, mas deixei organizada, arrumada. O que precisa é só varrer e passar pano, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Quem já tá gostando, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, bora lá. Ó, com essas meninas prontas. Olha só, tá cheio de desenho, porque a vó tá chegando, vem só, viu? Deixa a vó entrar. Meu Jesus, apagaram a luz todinha. Deixa a vó chegar. Vó vó tá trazendo almoço e fruta pra gente. Vamos lá, a gente acordou agora, tá todo mundo com fome e azul. Meu Deus. Que túnel. Tcharam! Amém. Amém. Olha o que elas aprontaram. Eita menina, não estão deixando nem eu gravar a casa. É. Pra pintar, todo mundo pintar, olha. Três de cada mandaram pra fazer. Olha. Tô aqui de lá já, hein? Olha. O meu já tá arrumado. É pra vovó e pras duas pintar. Então, gente, o quarto tá assim. Eu já forrei a cama, né? Porque a gente dormiu. Aí eu já arrumei, tá bom? Pra deixar igual ontem, do jeito que a gente chegou, tá certo? Tá assim. Ficou arrumada. A piteadeira tá arrumada. Esse pós-fecha tá melhor, né? Aqui só tem essas pinturinhas, que não é bagunça, né? Tá tudo organizadinho, ó. Tudo arrumadinho. Aqui também no quarto tá tudo arrumado. Os brinquedos das meninas que elas não brincaram. Tá tudo ok. Aí aqui na cozinha, o que tem pra fazer só... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o fogão tá limpo, a mesa aqui tá limpa também. Aqui só tem esses pratinhos, porque foi de sorvete ontem que vocês viram aí que a gente comeu, tá bom? Aí minha mãe trouxe essas frutinhas aqui, ó. Manga. Isso é o quê? Pera. Pera, maçã verde, mamão. Pepino e tem limãozinho aqui. Aí eu pedi pra ela comprar um leite condensado, vou fazer uma salada de fruta. E ela trouxe almoço pra nós. Sim, ó. Tem um melão também aqui, ó. Olha que lindo. Um melão. E um ai-faz pra nós. E almoço. Trouxe feijão, trouxe macarrão pra gente comer. E eu vou fazer uma saladinha de fruta. Aí só tem isso pra fazer mesmo. E no quintal, gente, no quintal tem pouquinha roupa. Isso aqui é pra apanhar, né? Apanhar e guardar, que ela tinha lavado. E tem só isso aqui. É, tá chegando logo. Pra lavar. Só tem uma bacia mesmo, que foi a roupa de final de ano, né? Que a gente saiu. Lençol, essas coisas, vou ter tudo pra lavar. Aí só tem isso aqui mesmo pra fazer. Só isso aí. Então, gente, eu vou fazer aqui uma saladinha de fruta. Com melão, manga, maçã verde e essa pera aqui. Vamos lá. Eu vou cortar e já quando estiver prontinho eu mostro pra vocês. Gente, eu disse que era melão, é uma melancia. E o pior aqui é ver... Ai, que bonitinho. Eles viram que era um melão, é uma melancia. Vamos botar melancia, né? Também, não é? Gostar, não faz mais. É docinha? Muito. Então, a gente tá aqui, ó. A mementa cortando pras galinhas, casca. Aqui é a saladona, fideu. Do antigelão, né? Agora eu vou cortar o leite de sal e botar aqui dentro. Olha, gente. Ficou assim, ó. Prontinha. Olha só. Botei um plástico filme aqui por cima agora, tá? Aí ficou assim. Olha que gelona que deu. Era bem grande, ó. Agora é só congelar e comer. Oi, gente. Apareci aqui. Tava sumidinha, né? Tô aqui comendo a saladinha de fruta que eu fiz hoje. E depois eu vou estar mostrando aí nos vídeos, tá bom? Vou postar uns vídeos aí pra vocês verem um pouquinho de como foi o meu dia, tá bom? Então, gente. Hoje aqui já é o outro dia. Ontem eu deixei mais assim pra comer, descansar. Deixei as meninas livres pra brincar dentro de casa. Aí hoje é que eu vou estar organizando a casa, tá bom? Eu vou mostrar novamente aqui pra vocês como é que tá. Tá? Hoje, né? Que eu deixei bem livre, assim. A gente só comeu, só dormiu. Só descansou. Assisti uns filmes aí na Netflix. E eu vou mostrar novamente pra vocês. E vou cuidar, né? Vou organizar as coisas, tá bom? Vamos lá? Então, gente. O quarto hoje tá assim. Aí eu vou forrar aqui os lençóis, né? Drabar e guardar. Vou levantar a cama que eu vou varrer o chão e vou passar a pano, tá bom? Que os móveis tão limpos. Então eu vou organizar isso aqui e já mostro pra vocês. Aí, gente. A gente já brincou aqui ontem. Olha a bagunça que fez, né? Deixei elas bem à vontade. Aí brincou com tudo. Olha a bagunça que meu esposo fez aqui de novo, novamente, né? Olha como tá aqui. Tudo bagunçado. Olha aqui os brinquedos. Tem até aqui dentro da porta, ó. Tá vendo? Tudo fora do lugar. Vou organizar, vou arrumar. A sala, olha como tá. Vou limpar aqui. Ó. Tava pintando aqui as meninas. Olha só que bagunça que fez. Aí, a sala tá assim. Assim. Olha pra mim. Pó de bolacha. Ó, vou organizar aqui também, né? Ó. A pia tem esse... Tem pouquinho o prato, né? Ontem já lavei esses daqui. Que foi o que eu mostrei pra vocês ontem. Aí eu vou enxugar e guardar, né? Tudinho, tá? Tem que limpar o fogão. Tem um pouquinho de óleo aqui derramado. Tem que limpar o fogão. Encher as garrafas de água. Arrumar ali. É... Vou apanhar a roupa. Que ontem eu também não apanhei a roupa do varal. Vou guardar hoje. E vou lavar essas daqui, né? Que já chegou mais, né? Então vou tá lavando isso aqui. Vou enxaguar aqueles ali. E estender, tá certo? E quando eu tiver... Ajeitando assim em cada vão. Eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Aguarda aí. Olha só a bagunça. Ajeitando assim em cada vão. Ajeitando assim em cada vão. Prontinho, gente. Já terminei aí, como vocês viram. Tá tudo ok. Tudo organizadinho. Tudo limpinho, né? Cheirosinho. Agora eu vou lá pro outro quarto. Tchau. 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 também. Ó. Tem o espelho assim. Tá os dois ventilador aqui. E tá arrumadinho, né? Tudo limpinho. Bora lá. Passá-la agora. Passá-la agora. Passá-la agora. Passá-la. Então, gente, ficou lavadinho aqui na frente, acabei de lavar tudo, ó, tudo lavadinho. Esse negócio ainda continua aqui, aí botei as plantinhas tudo pra aqui, aguei, como vocês viram, aí lavei tudo aqui na frente, a calçada ali também, tá? Agora eu vou entrar pra sala, que tá assim ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. como ficou. Eu vou deirar para o quintal, tá bom? Olha, gente, é tudo lavadinho, vou botar lá na frente agora, uma bacia enorme aqui de calçado. Olha, gente, eu andei a lavar roupa aqui, tudinho, aí ficou só essa daqui de molho, e agora amor, minha manhã vai tratar o peixe, os peixes que ele pegou ontem, olha só, que lindeza. Eita, que lindo. Pega a mão na mão. Ai, eu também, ó. Sai doido, ó. Olha o que que eu vou. Vai ver que bonitinho, né, branquinho. Não é? E agora essa música não é fechada. Isso é o quê? Olha aí, porque pode ter peixe também. Pronto, gente, já coloquei todas as calçadas aqui, para secar, em cima dessa talba mesmo. As plantinhas ali, como eu já mostrei para vocês, e vai ficar assim, tudo limpinho e organizado. Tá, menino, tô aqui tomada banha, assistindo. Meu esposo tá com a minha mãe lá atrás, já tendo os peixes. Aí eu agora vou drobar as roupas aqui. Vou drobar a roupa que tava lá no varal, né? E assim que eu drobar, eu volto pra mostrar pra vocês. Música 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 Prontinho, gente, casa arrumada, tudo limpo, a casa tá arrumada, roupa lavada, tem coisa melhor, né? Ai, meu esposo e minha mãe tá lá atrás, tratando os peixes, tem uma bacia enorme, do jeito que eu mostrei pra vocês. Eu agora vou tomar um banho, né? Pra me renovar. E vou, assim que eu tomar banho, eu gravo pra vocês, vou fazer um cuscuzinho. Vou assar uma carne de sol pra mim, que eu não como peixe, de jeito nenhum. Não tem quem me faça comer peixe. E eles vão assar peixe pra eles, então a gente vai jantar e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fazer um cuscuzinho, a carne de sol e o peixe. Bora lá. Prontinho, gente, acabei de tomar banho, já me cuidei, ó. Tô aqui com a toalha na cabeça, eu vou fazer logo a janta, né? Vou fazer o cuscuzinho, essa carne, fazer uma salada e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Eles estão lá atrás, ainda tratando os peixes, aí eu só vou piquei o cabelo depois que eu fazer a janta, tá bom? Então, bora lá. Mãe, eles estão brincando. Mãe, eles estão brincando ainda, tá bom? Mãe, eu vou abrir lá, peraí, viu que eu tava fazendo cuscuzinho. Tchau, 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 tchau. Mãe, eles estão brincando. 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 Olha, gente, como eu fiz a saladinha, aqui é só alface, aqui é tomate e cebola. Aqui tá o peixe pra poder assar, olha como ele é grande, gente, aqui tem um palmo da minha mão, olha só, bem maior, ele é bem grande, esse aqui, esse aqui também, ó. Esse aqui é menorzinho. Tô fazendo cuscuzinho. e a carne de cuscuzinho. E a carne de cuscuzinho. Eu vou filmar o rebaixo Eu vou filmar o rebaixo Mãe, você está trabalhando o rebaixo? Mãe está trabalhando Mãe, você está trabalhando Não é? Não é? Não é, não é Que coisa melhor que isso aqui? Mãe, você está trabalhando? Mãe, você está trabalhando? Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita Olha só como já está Que lindo Que lindeuza Pronto, já limpei aqui o fogão E já está tudo prontinho Agora a gente vai jantar Olha só Olha só Aqui é tudo ok Agora vamos lá Tudo jantando Vamos lá comer Aqui é o meu pratinho Eu já pego uma face Olha o pratinho da mami Então gente, minha mãe acabou de ir embora A gente já jantou Ela foi embora Já é Deixa eu ver aqui Sete e doze As meninas estão aqui ainda terminando de comer Demora, meu Deus Aí eu deixei a cozinha toda limpinha já Já limpei Tudo aqui aqui a mesa Tudo arrumadinha A pia também está sem prato E botei aqui a comida no fogão, né? Falta só o meu esposo jantar Porque ele foi lá no CT Estão fazendo Crescendo lá o tatame Ele foi lá ajudar Mas daqui a pouco Quando ele chegar, né? Aí ele vai jantar E eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês Tá bom? Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Deixa seu like Ativa o sininho de notificações Para não perder meu vídeo novo Tá bom? Vou aqui Pentear minha juba E foi isso aí Beijo pra todos